Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, eu, o início dessa palavra vou estar repetindo um pouquinho o que eu falei quinta-feira, o que eu falei hoje pela manhã depois eu vou ir para um outro aspecto e desejo que seja a benção para a tua vida Gênesis 2 versículo 8 Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado deixa eu repetir Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal Eu quero tentar reproduzir uma cena que eu fiz de manhã, queria que algumas pessoas viessem me ajudar umas pessoas que possam ser árvores, venham me ajudar aqui, por favor, rapidamente Vamos, igreja, pelo menos umas 30 pessoas, vai Vamos E o roubão está bravo, se você demorar, você vai ver Subam algumas aqui em cima Vai, irmão, seja uma boa árvore Dê bons frutos Ó, isso aí Se espalhem O que eu quero tentar te mostrar, eu tentei de manhã, na quinta também E agora eu vou aprofundar um pouquinho Porque eu tenho certeza que Deus vai abrir teus olhos hoje para você colher bênçãos Deus quer que você colher muitas bênçãos nessa noite Se você reparou, nós sempre oramos por milagres E eu já estou indo direto para a palavra Porque eu tenho convicção e certeza Que o Senhor vai abrir teus olhos e você vai colher milagres hoje aqui Tenho certeza disso Tenho convicção que Deus te ama Tenho convicção que Deus tem um plano para a tua vida Tenho convicção que Ele quer o melhor para você Tenho convicção que ninguém é maior que o nosso Deus Tenho convicção que nenhuma feitiçaria, nenhuma macumbaria, nenhum pecado Pode atrapalhar a vontade de Deus e se cumprir Você está aí comigo? Vou pedir para o Ricardo e o Josimar virem aqui Vocês vão ser as árvores principais Essa palavra não tem poder, é um exemplo O texto que eu li é esse texto O texto conta a história De Deus criando uma nova geração Depois da bagunça do diabo A terra estava sem forma e vazia E Deus começou a colocar ordem na casa E Deus criou um lugar Diga comigo, lugar Diz comigo, Éden Diz mais uma vez, Éden Diz comigo, Éden Lugar da presença de Deus Mais uma vez, Éden Lugar da presença de Deus Olha que coisa extraordinária Deus fez um homem Deus levantou um homem E esse homem Esse homem Ele plantou em um lugar Veja Deus criou um lugar para plantar o homem Éden Lugar da presença de Deus E a Bíblia diz Que Deus criou várias árvores E todas essas árvores Eram agradáveis à vista E boas para se comer Você pode dizer comigo Todas as árvores? Todas as árvores Mais uma vez Todas as árvores Quantas? Todas Quantas? Todas O texto bíblico diz que todas Eram agradáveis e boas para se comer E Deus plantou o homem nesse lugar E Ele disse Olha, no meio do jardim Eu implantei também A árvore da vida Fala para quem está do teu lado A árvore da vida é Jesus Não dá tempo de eu explicar isso Mas você estuda a Bíblia Que você vai entender A árvore da vida é Jesus Jesus É o único que dá vida Ele mesmo disse Eu sou o caminho A verdade é a vida Ele era a árvore da vida Ele era aquele Que levava A vida de Deus Ao homem Mas da mesma maneira Que Deus plantou todas as árvores Essas árvores eram Formosa vista E boa para se comer Ele implantou a árvore da vida No meio do jardim Ele implantou a árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você está aí? Eu vou pedir para vocês Aguentarem um pouco aí, tá? Árvores E se o passarinho vier Deixa ele pousar Diz aqui o texto Gênesis 2, 8 Ora, plantou o Senhor Deus Um jardim no Éden O Oriente E pôs ali o homem Que tinha formado O Senhor Deus Fez brotar da terra Toda espécie de árvores Agradáveis à vista E boas para a comida Bem como a árvore da vida No meio do jardim A árvore do conhecimento Do bem e do mal Versículo 16 Ordenou o Senhor Deus Ao homem dizendo De toda A árvore do jardim Comerás livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerás Pois no dia em que dela Comeres Certamente Certamente Comerás Irmãos, quantos daqui Acreditam que O jardim do Éden Era um lugar bonito? O paraíso Era um lugar agradável? Quantos daqui acreditam Que tinham muitas árvores De muitas árvores Que Deus plantou Em quantas o homem Não podia tocar? Levanta teu dedo Para quem está lá E fala assim Uma só Veja Fala aí Vamos imaginar Aqui tem uma mangueira Aqui um pé de jabuticaba Uma goiabeira Ih, já não lembro mais Laranja Pera Macieira Ai não, macieira É a da serpente Não, não é bom Jaca Limão Uva Tinha de tudo Tem gente falando Que tinha açaí Açaí eu não sei não Olha como Deus é bom Deus põe o homem No lugar Cheio de opções Mas Deus Você pode dizer comigo Deus sabe o que é bom para mim Deus quer o melhor para mim E ele disse Fala E ele disse Não come dessa árvore Você vai morrer Fala para quem está do teu lado Você tem que acreditar em Deus Olha o que eu vou ministrar aqui hoje Eu vou te ensinar na Bíblia Mas eu vou concluir já a pregação Depois eu vou na Bíblia E vou te mostrar passo a passo Preste atenção Eu e você não tínhamos direito a chegar nesse lugar Que é o Éden Que lugar é esse? Lugar onde a árvore da vida está E onde milhares de bênçãos estão disponíveis para mim e para você Tá, eu vou tentar falar de novo Para ver se você acorda E se você crê Eu e você Nascemos em pecado E nós estávamos separados de Deus Eu e você Não tínhamos acesso a Deus Mas Jesus morre na cruz do Calvário E quando ele morre na cruz do Calvário Ele abre uma porta E essa porta Eu conquisto ela pela fé E eu saio da limitação do homem E eu volto para um lugar Chamado presença de Deus Esse lugar chamado presença de Deus É conhecido na Bíblia como Éden Todo aquele que tem Jesus como Senhor Tem acesso ao Éden O Éden é o lugar Onde o meu Redentor está ali para me dar vida Mas é o lugar onde eu encontro saúde Eu encontro prosperidade Eu encontro vitória Uma boa família Uma boa cultura Uma boa educação Livramento Você está aí? Só que eu tenho que te dizer algo No Éden tem Uma árvore proibida Agora veja que interessante Preste atenção Quando Jesus Te salva e me salva Quando Jesus Perdoa os nossos pecados Quantos dão glória a Deus por isso? Alguém perdoado aqui? Alguém perdoado aqui? Quando Jesus te lava com o sangue dele Ele te põe num lugar Onde existem Inúmeros Milhares De benefícios E milagres Mas sabe o que tem acontecido? Nós estamos rodeados de bênçãos E não estamos enxergando Sabe por quê? Porque parece que o diabo conseguiu Focar as bênçãos de Deus Através dessa única árvore E tudo o que Deus quer Pra mim e pra você Parece duro Difícil Pesado E complicado Muitas pessoas estão na igreja Mas elas acham difícil Ter uma vida de oração Muitas pessoas estão na igreja Mas acham difícil Ter uma vida de meditação na palavra Muitas pessoas estão na igreja E acham muito difícil Ter uma vida de consagração Ouça meu irmão Hoje O que o Espírito Santo falou No meu coração Que o Senhor vai pegar essa árvore Na tua vida Ele vai lançá-la bem pra longe Pra ver se você consegue Perceber essa aqui Porque ele diz Sem mim você não pode nada Mas comigo você pode todas as coisas Sem mim você é fracassado Mas comigo você é mais que vencedor Falou o que você está pregando Que muitos nessa noite Vão comer da árvore da vida Muitos nessa noite Vão enxergar a árvore da vida Que é Jesus E quando você enxergar Jesus Ele vai te levar Ao milagre familiar A prosperidade A saúde Ao ministério Ele vai te levar A colher Milhares de bênçãos Quantos trouxeram sacolas Pra esse culto Cestas pra esse culto Milagres vão tocar tua vida Alguém nesse lugar crê? Se você crê Aplauda o Senhor Aplauda mais forte o Rei E fala pra ela E tira essa árvore logo Senhor Eu quero ir pra árvore da vida Fala eu quero conhecer Jesus Por favor abre a tua Bíblia comigo No livro de Mateus capítulo 6 Jesus está tratando em Mateus capítulo 6 Sobre religiosidade O cara que gosta de demonstrar a sua oração O cara que gosta de demonstrar o seu jejum O cara que gosta de demonstrar as suas boas obras Jesus está tratando com esse tipo de pessoa E aí ele diz algo pra mim Extraordinário Versículo 22 do capítulo 6 de Mateus A candeia do corpo Eu estou em Mateus 6,22 A candeia do corpo São os olhos De sorte Que se teus olhos forem bons Todo teu corpo terá luz Se porém Os teus olhos forem maus O teu corpo Será Tenebroso Se por tanta luz que há em ti são trevas Quão grandes São Tais trevas E aí ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar a um E o amor ao outro Ou há de se dedicar a um E desprezar Ao outro Vem comigo aqui Olha o que Jesus está dizendo É muito importante Se você quer viver a luz É muito importante Se você quer estar no Éden E experimentar o que eu tenho pra você Que os teus olhos sejam bons É muito importante Você ser alguém Que enxerga Como eu enxergo É muito importante Você ser alguém Que Aquilo que te prende a atenção É aquilo que prende a minha atenção Lembra Jesus plantou Adão no paraíso Jesus edificou Adão Deu autoridade pra Adão Plantou milhares de árvores À volta de Adão Mas ele e a sua esposa Foram contemplar A árvore do conhecimento do bem e do mal Cheios de opção Eles foram justamente no lugar proibido Os olhos cobiçavam O que não era pra ser cobiçado A atração A concupiscência deles Era pra algo Que não tinha sentido algum Esse texto está dizendo Se os teus olhos forem bons Todo teu corpo terá luz Mas se os teus olhos não forem bons Uau! Trevas estão aí Aposto no que você está dizendo Algo mais ou menos assim Abre a tua Bíblia comigo Por favor Por favor Abre a tua Bíblia comigo Em 1ª Reis capítulo 17 Por favor Abre a tua Bíblia ali Quero mostrar pra você Duas mulheres E mulher na Bíblia Representa a igreja Eu e você, amém? Olha pra quem está no telá E fala assim Nós somos igreja Mas não fala De um jeito ruim É maravilhoso ser igreja, amém? Uau! Os lobos da igreja! Quantos aqui se alegram de ser a igreja? Diz aqui em 1ª Reis capítulo 17 Assim, versículo 1 Um profeta Chamar de Elias Um o quê? Um o quê? O que significa profeta? Um profeta chamar de Elias O que significa profeta? Fala pra quem está do teu lado Um porta-voz de Deus Você está aí? O que significa profeta? Alguém que tem a palavra de Deus nos seus lábios Tudo bem? Olha que interessante Um profeta chamar de Elias E começa a contar a história dele Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 17 de 1ª Reis Versículo 8 do capítulo 17 de 1ª Reis Presta atenção Então o Senhor Deus disse a quem? A quem? Quem era esse homem? Eu estou em 1ª Reis 17, versículo 8 Vocês acharam? Então o Senhor Deus disse a Elias O que é que ele disse? Apronte-se E vá até a cidade de Sarepta Perto de Sidon E fique lá Você está aí? Eu preciso de uma irmã aqui Uma mulher Rapidamente Ufa, aleluia Não, pode ficar aqui Agora eu preciso de outra irmã Um pouco mais rápido Aleluia São duas igrejas Preste atenção Está escrito 1ª Reis capítulo 17 Que o Senhor chama o profeta e fala pra ele Profeta, se apronta agora E vai pra cidade de Sarepta Fala assim Igreja de Sarepta Mulher de Sarepta Mulher de Sarepta E diz o texto que O Senhor disse pro profeta ir pra lá Essa mulher de Sarepta era viúva O marido tinha morrido Essa mulher estava passando uma crise Mas olha que interessante que diz o texto Apronte-se Versículo 9 do capítulo 17 1ª Reis Apronte-se E vá até a cidade de Sarepta Perto de Sidon E fique lá Eu mandei Que uma viúva que mora ali Dê comida pra você Preste atenção Tinha uma viúva Ah, que essa palavra não tem poder O marido tá ali vivo Cabeludo Eu vi a foto Ele me mostrou a foto Quando ele tinha cabelo É que eu achei que ele tinha nascido O cara que permaneceu A viúva Tava lá na casa dela Deus foi na casa dela E disse Mulher Eu vou trazer um profeta aqui Você alimenta ele Eu vou trazer um profeta aqui Você sustenta ele Eu não acho que Deus falou brigando Como eu falo Acho que Deus falou Puxa, tem um privilégio pra você Tem um homem de Deus aí Ele chama Elias Esse cara é poderoso Ele faz chover Ele faz para de chover O cara é forte E eu entendi que você tá pronta Ele vai ficar na tua casa Sustenta ele pra mim Tá bom? Eu vou te abençoar Você tá aí? Veja Se os teus olhos forem bons O teu corpo tem luz Mas se ele for mal Quão trevas Deus vai na casa da viúva E fala pra ela Sustenta o profeta Não Não foi pastor Não foi a televisão Foi Deus Não foi um anjo Não foi uma carta Não foi um telegrama Não foi um telefonema A bíblia diz E Deus disse pro profeta A profeta pode ir na casa dela Que eu já mandei ela te sustentar Quantos aqui gostariam Que hoje mesmo Deus fosse na tua casa E te desse uma ordem? Três horas da manhã Quem é? Sou eu Todo poderoso O teu pai Sou eu Tô aqui Quero entrar Preciso falar com você Pode entrar pai Ele passa pela porta Entra na sala Senta a família aí Olha Eu quero mandar vocês Orarem por uma semana Vocês não vão trabalhar Essa semana Vocês não vão comer Essa semana Vocês vão ficar Orando uma semana Vocês gostariam De ter uma experiência Com Deus assim Pessoal fortíssima Alguém? A mulher teve Fala pra quem Tá do teu lado Mas é encardida Ou mulher encardida Fala pra quem Tá do teu lado Lembra que ela Representa a igreja E você é igreja Mas ela é encardida Irmão E lá foi O profeta Olha a história Irmão Lá foi o profeta Pra casa da mulher Deus disse No versículo 9 Eu mandei que uma viúva Que mora ali Te dê comida Ou seja Deus falou com ela Deus deu um comando Deus deu uma hora Deus revelou a vontade Deus revelou o plano Versículo 10 Então Elias foi pra Saré Quando estava chegando Ao portão da cidade Ele encontrou a viúva Que estava catando lenha E Elias disse pra ela Por favor Me dê um pouco de água Pra eu beber Quando ela ia buscar água Ele a chamou e disse Traga-me também um pão Por favor Porém ela respondeu Juro pelo seu Deus vivo O Senhor Que não tenho mais pão Peraí cara Deus falou pra ela sustentar Já começou a dar desculpa Deus falou pra ela Vou trazer o profeta Você sustenta ele Agora já está Sai que é Juro por Deus O que mandou o profeta Você sair da tua casa de vinda É aqui que não tem mais nada Tem alguém aí? Fala pra quem está do teu lado Tem um povo Tem uma igreja Claro Não veio aqui hoje Deve estar longe Que é encardida Deus dá ordem E fica dando desculpa Deus dá ordem E fica inventando história Dá de comer Juro por Deus Foi ele que mandou E ela jura por ele Juro pelo Deus Que mandou ele sustentar Que não tem nada O profeta teve revelação Peraí Tem sim Busca o que você ia comer Olha o que o profeta Diz pra ela Provavelmente Tipo você Eu acabei de ver você Pegando lenha Se você não tem o que comer Por que você pegou lenha? Você não entendeu Se ela não tinha o que comer Porque ela foi buscar lenha Irmão Olha pra quem está do teu lado E fala assim Tem umas igrejas encardidas Que só dá desculpa Claro Não é você Eu estou falando Que tem por aí Vocês ficam bravos Irmão Relaxa O culto hoje é bênção Deus vai pegar colher nos teus olhos Você vai colher milagres aqui Porém ela respondeu Versículo 12 Juro pelo Deus vivo Senhor que não tenho mais pão Só tenho um punhado de farinha de trigo Numa tigela Um pouco de azeite No jarro Estou aqui catando Uns dois pedaços de pau Para cozinhar alguma coisa Pra mim E pro meu filho Vamos comer e depois morreremos de fome Tudo que Deus pediu pra ela É sustento o profeta Agora não Eu vou morrer de fome Só tenho um pouquinho de farinha Só tenho um pouquinho de azeite Irmãos Eu sei que a gente conta essa história Pra prosperidade e pra oferta Mas escuta essa história hoje Numa ótica De alguém que recebeu um comando de Deus E tá afrouxando Tá com medo Se Deus falou pra dar Dá Se Deus falou pra pular Pula Se Deus falou pra gritar Grita Se Deus mandou Obedece Olha o que Elias diz pra ela No versículo 13 Na minha versão Nova tradução da linguagem de hoje Não se preocupa Tiazinha Tiazinha foi eu que inventei Não se preocupa Vai Prepara a comida Prepara a sua comida Mas antes de preparar a sua comida Faça um pãozinho com farinha Que você tem E traga pra mim Depois prepara o resto pra você E pro seu filho Pois o Senhor O Deus Israel disse isso Não acabará a farinha da sua tigela Nem faltará o azeite do seu jarro Até o dia que eu o Senhor Fizer cair chuva Dá glória a Deus Fala pra quem tá do teu lado Quando Deus dá um comando Pra toda missão de Deus Pra toda visão de Deus Existe provisão Nem que seja sobrenatural Tudo que Deus mandar você fazer Se não tiver recurso na terra Os céus se abrirão A Sandra Brás Tá representando essa mulher Que Deus vai lá e fala com ela Que Deus vai lá e dá direção pra ela Que Deus vai lá e fala pra ela Chega, ó O lance é esse Faz isso E ela começa a dar desculpa O texto não acaba Algum tempo depois Versículo 17 Ela tava vivendo o milagre da farinha Ela tava vivendo o milagre do azeite Algum tempo depois O filho da viúva ficou doente Ele foi ficando cada vez pior E morreu Fala pra quem tá do teu lado Ele não morreu de fome Como ela disse Mas ele morreu Então ela disse a Elias Cara, olha que loucura A mulher disse que ia comer e ia morrer A farinha não acaba O azeite não acaba Ela começa a viver uma provisão Extraordinária Ela começa a viver milagres do céu O filho dela morre por outra coisa Ela vai lá e diz Homem de Deus O que o Senhor tem contra mim? E presta atenção na frase Homem de Deus Olha o que ela diz Homem de Deus O que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui Pra fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados E assim provocar a morte do meu filho? Dá-me teu filho Disse Elias Então ele pegou o menino dos braços da mãe E levou para o andar de cima Para o quarto onde estava morando E o colocou na sua cama Então orou em voz alta assim Oh Senhor, meu Deus Por que fizer essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou E agora tu mataste o filho dela A Elias se deitou em cima do menino três vezes E orou desse modo Oh Senhor, meu Deus Faz com que essa criança viva de novo E o Senhor respondeu a oração de Elias O menino começou a respirar outra vez E tornou a viver Se pode dar glória a Deus Preste atenção Elias pegou o menino Levou para baixo Para sua mãe e disse Veja O seu filho está vivo Preste atenção Por favor, olha para mim Deus O Todo-Poderoso Foi até a casa de uma mulher e disse Eu preciso de você Eu tenho um profeta E através de você Eu quero que ele tenha sustento Deus disse para ela Deus deu uma ordem Dizendo Um profeta Um homem meu Vem à tua casa Essa mulher O profeta chega Começa a dar desculpa Claro, ninguém aqui dá desculpa Às ordens de Deus Ele diz para orar sem cessar E você está sempre orando Ele diz para jejuar E você está sempre jejuando Ele diz para adorar E você está sempre adorando Ele diz para entregar o dízimo E você sempre entrega Ele diz para você pregar o evangelho Em todo o tempo E você sempre prega Glória a Deus Mas tem um tipo de mulher Um tipo de igreja Que está sempre dando desculpa Sabe o que é? Eu tenho que trabalhar Sabe o que é? A comida está acabando Sabe o que é? Eu tenho o meu curso Sabe o que é? Eu tenho a minha faculdade Sabe o que é? Eu tenho o meu marido Sabe o que é? Eu tenho isso Eu tenho aquilo Deus falou com essa mulher O meu homem vai para a tua casa Sustenta ele Essa mulher Estava com os olhos tampados Ela não estava enxergando quem era Deus E o que era Deus Veja que estranho O profeta chega na casa dela Ela dá desculpa O filho dela morre Ela culpa o profeta Você está aí? Aí o filho dela é ressuscitado Olha o que diz o último versículo Agora ela diz assim Agora eu sei Que você é homem de Deus Não bastou Deus falar com ela Não bastou ele multiplicar a farinha Não bastou ele multiplicar o azeite Não bastou Deus dar o comando Não bastou Deus fazer o milagre Ela era tão encardida Nós usamos o caso dela Para falar de milagre Mas ô mulherzinha difícil Fala para quem está do teu lado Eu não quero ser viúva de sarepta não Se você quiser Fica para você o papel Guarda Não O dia que Deus Se aproxima de você E fala com você É para agarrar isso com fé Com vida É para obedecer Obedecer com alegria Porque é o Todo-Poderoso falando A outra mulher Fica aí, tá Sandra? Abre a tua Bíblia Segunda Reis 4 Tem uma outra mulher Segunda Reis capítulo 4 Versículo 8 Enquanto você está abrindo Diz comigo Se os meus olhos forem bons Todo meu corpo terá luz Mas se os meus olhos forem maus Quantas trevas Estarão em mim Deus falou O profeta fez Multiplicou a farinha Multiplicou o azeite Esse cara aí Sei não, hein? Ela devia falar com o filho Filho, esse cara é mofogado Tá na nossa casa Veja a hora de Deus levar ele Para outro lugar Mas tem uma outra mulher Segunda Reis capítulo 4 Versículo 8 Sucedeu também em certo dia Que Eliseu Fala para quem está do teu lado Um profeta Outro profeta Sucedeu também em certo dia Que Eliseu foi a Sunem Onde havia uma mulher rica Que o reteve para comer E todas as vezes Que ele passava por ali Lá se dirigia para comer E essa mulher disse ao seu marido Tenho observado Que esse que passa sempre por nós O que que ele é? Quantas farinhas Eliseu Multiplicou para essa mulher? Quantos olhos esse profeta Multiplicou para essa mulher? Qual milagre ele fez? Só porque ele passou Essa mulher chamou o marido Vem cá marido Vem cá marido Os maridos hoje não tem cabelo Deve ser algum ato profético Que Deus vai fazer nessa igreja O homem de Deus estava passando Ele não tinha feito um milagre Ele não tinha feito nada demais A mulher olha para o marido E fala assim Amor Baita homem santo Passando na porta da nossa casa Baita homem maravilhoso Passando na porta da nossa casa Que extraordinário esse homem Amor A gente precisa construir Um quarto para ele A gente precisa construir A outra Que hora será que esse cara vai embora Meu Deus Esse cara é folgado O rapaz comeu meu bolo E sabe o que tinha na casa dela? Um profeta Sabe o que representa isso? O movimento de Deus A voz de Deus Fala para quem está do teu lado O profeta Representa a voz de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus chegou numa casa Mas a palavra sozinha não foi suficiente Para convencer essa casa Não foi suficiente para alegrar essa casa Essa casa vivia culpando A culpa da palavra É difícil essa palavra Como que eu vou dar pão para ela? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou obedecer? Como isso e aquilo? Mas por um outro lado A palavra só passou Na porta de uma outra igreja E essa outra igreja disse Uau! Eu quero isso para mim Vamos construir algo Vamos investir nisso Vamos fortalecer isso Tem alguém aí? Tem Diferença de visão Essa mulher não enxergou nada Essa mulher enxergou tudo Essa mulher Ela não parece com a Eva Essa mulher Se parece com a Eva Ai, eu quero dar a árvore do conhecimento do bem e do mal Uau! É agradável aos olhos Uau! Os seus frutos são tremendos Mas espera aí Tinha outras milhares de árvores tremendas Porque é justo na que Deus disse não Porque é justo naquela que Deus disse que não era bom Porque duvidar de Deus Se Ele disse que eu ia morrer Pra que comer? Nossa igreja Deus te trouxe aqui hoje O teu marido um dia morreu O meu marido também morreu Mas ele ressuscitou Quando o marido está morto É difícil entender as coisas Mas porque ele ressuscitou Porque ele está em casa A mulher é virtuosa Como diz Provérbios 31 Ela junta a lã Ela trabalha Ela faz acontecer E essa mulher virtuosa Não quer que a palavra de Deus Passe por ela Sem edificar lugar Não importa A palavra está passando Eu quero A palavra está passando Eu quero A palavra está passando Eu quero Podem dizer que é difícil orar Podem dizer que é difícil jejuar Podem dizer que é difícil ser crente Mas é a palavra de Deus Eu quero Eu vou viver Eu quero pra mim Eu vou tomar Você está aí? Essa mulher Como chama o lugar que ela estava? Como chama o lugar que ela estava? Como chama o lugar que ela estava? Vocês já vão sentar, tá? Vocês estão bem? Está tudo bem? Você quer que eu peça Para o Sérgio ficar do seu lado? Está tudo bem Então está bom Se você puder Abre a tua Bíblia Em Josué Josué capítulo 19 Josué capítulo 19 Versículo 17 17 e 18 A mulher que enxergava Era de que lugar? A mulher que enxergava Era de que lugar? Quantos sinais aconteceram Para ela reconhecer o profeta? Quantos milagres aconteceram Para ela reconhecer o profeta? Quantos milagres aconteceram nessa E ela não reconheceu? Olha o que está escrito em Josué capítulo 19 Versículo 17 Josué está dividindo a herança as terras A quarta sorte saiu para Isaacar Fala para quem está do teu lado Isaacar Uma das doze tribos Fala para quem está do teu lado Isaacar Um dos doze filhos De Israel De Isaac De Abraão Fala para quem está do teu lado Isaacar representa você Fala para quem está do teu lado Você tem direito a herança de Isaacar Tem alguém comigo? Olha o que diz A quarta sorte saiu para Isaacar Aos filhos de Isaacar Segundo as suas famílias E foi o seu termo Gesiel Queciolote E? E? Sabe por que essa mulher tinha visão? Porque ela estava Dentro Do território De Isaacar É? O que você está dizendo? Olha o que está escrito aí Ainda Josué 19, 23 Esta é a herança Da tribo Dos filhos de Isaacar Segundo as suas famílias Estas cidades E suas aldeias Ou seja Sunem Aonde aquela mulher Estava plantada Sunem Aonde aquela mulher Estava alojada E que o profeta Não precisou fazer Nenhum milagre O profeta Não precisou fazer nada Aonde o profeta Só passou E ela disse para o marido Uau Eu estou vendo Esse cara é santo Homem de Deus Vamos construir uma casa Para ele ficar com a gente Você está aí? Por que? Eu ministrei essa unção Hoje de manhã Olha o que está escrito Deixa eu achar aqui As primeiras crônicas 12 e 32 Primeira crônicas 12 e 32 E dos filhos De Isaacar Duzentos de seus chefes Peritos Diz comigo Peritos Mais uma vez Peritos Na ciência dos tempos Vai na ciência dos tempos Para saber Para saber Para saber O que Israel Devia fazer Preste atenção Isaacar Tinha sobre eles Uma unção Isaacar Tinha sobre eles Uma capacidade divina E a capacidade divina De Isaacar Era Discernir os tempos E saber O que tem que ser feito Deus Vai a casa de uma mulher E diz Eu vou te mandar um homem Sustenta ele para mim Vai ser bênção para tua vida Ai Acabou a comida Ai Eu vou morrer Ai Herança É perita nos tempos Ela tem habilidade Para discernir tempos E saber o que Deus Quer que se faça E lá está passando O profeta na porta O profeta passa na porta A mulher grita para o marido Rapaz Chegou nossa hora Chegou o tempo de Deus O profeta está passando Algo extraordinário Vai acontecer Vamos construir algo Vamos conservar algo Vamos guardar algo Você está aí Volta Se os teus olhos Forem maus Trevas Se os teus olhos Forem bons Luz O que você tem discernido? A boa notícia Ministrei hoje de manhã Você pode ver o vídeo depois Fala para quem está do teu lado A Bíblia diz em Gálatas 3 Fala, fala forte A Bíblia diz em Gálatas 3 Que eu e você somos herdeiros de Abraão Eu e você somos herdeiros de Abraão E se esse dom estava na casa de Jacar E foi implantado em Sunem Esse dom é nosso E pode ser implantado em Santo Amaro Socorro Grajaú Que dom De que dom você está falando, apóstolo? Eu estou falando do dom de discernir os tempos E obedecer a vontade de Deus Vossa irmã, os tempos mudaram na igreja A igreja não é mais do modelo da época que você se converteu A igreja não é mais do modelo de três anos atrás Deus mudou o modelo O modelo hoje é homens e mulheres de oração Homens e mulheres de palavra Homens e mulheres de verdade Homens que testemunham Levam o sobrenatural Pregam o milagre Profetizam E como você está Você está no modelo de campanha Você está no modelo de um pastor fazer oração forte Se os teus olhos forem maus O teu corpo Terá trevas Mas se eles forem bons Eles vão agarrar o movimento Uau! É a minha hora Deus vai me usar com poder Deus vai me usar com autoridade E você está aí Será que eu estou pregando para a igreja certa? Aqui é... Aqui... Aqui é a igreja novidade de vida? Amém! Eu estou na avenida Atlântico 95? Amém! Ah Porque Deus me falou que nesse lugar hoje Pessoas Vão tratar o movimento de Deus A partir de hoje Com uma honra Que nunca trataram Por quê? Porque hoje pela manhã A herança de Zacar foi solta Os seus olhos estão abertos Para discernir o tempo E o que tem que ser feito Discernir o tempo E o que tem que ser feito Você está aí? O marido dela morreu Também Tchau Ela estava triste E a Bíblia disse Que vem uma seca sobre a terra Que a cabeça de um jumento Varia, valia milhares A Bíblia disse Que as pessoas Estavam desesperadas Por comida Essa mulher Tinha experimentado A morte do filho E a ressurreição Da glória a Deus Fala pra quem está do teu lado Quando o profeta chega A esterilidade Sai Ela queria ter filhos E não conseguia Mas quando ela construiu a casa Ela recebeu Só que veio um dia mal E o filho morreu E sabe o que ela fez? Correu atrás do profeta E disse Eu não te largo Até você me ajudar E ele ajudou Agora presta atenção Fala pra quem está do teu lado Às vezes Quando você não tem olhos bons Coma a viúva de Sarepta Desculpa qualquer coisa Exemplo não é bom, né? Tudo bem Você condena o movimento Você condena a Deus Você culpa a Deus Mas a Bíblia ensina Diz A Bíblia ensina Que ainda que venha uma luta Tudo coopera Para o bem daqueles que amam a Deus Veja Essa mulher Quando o filho morreu Quase matou o profeta E culpou o profeta Essa mulher correu e disse Eu não te largo Eu construí uma casa Eu não te largo O profeta falou Onde está o filho? Eu coloquei na tua cama Na casa que eu construí O filho foi O profeta foi lá Primeiro ele mandou o ajudante O ajudante não resolveu Depois o profeta foi E o filho ressuscitou Agora presta atenção Depois que o filho ressuscita A cidade entra naquela crise Que eu te falei Algo terrível aconteceu Todo mundo passando fome E sabe o que aconteceu? Lembra que a Bíblia diz Que essa mulher era rica? Ela perdeu tudo Tudo foi saqueado Tudo foi roubado Aí ela está com o filho dela Sofrendo num canto E Deus disse para ela Vai agora Vai agora Atrás do rei E ela foi Quando ela chega no rei O filho do profeta Estava falando para o rei Rei, você sabia que o profeta Já ressuscitou uma criança? O rei não me diga É verdade É verdade Precisa ver Eu estava lá O menino morreu Tentei levantar Mas não levantou Mas o profeta foi O menino ressuscitou É A hora que ele está contando Essa história Ela entra com o menino E esse menino aí Que ele ressuscitou? O rei fala a verdade Você me conta E a mulher começa a contar Tudo o que o profeta fez Lembra O profeta não fez No começo Ele fez depois Quando a honra estava dada Nesse caso O profeta fez no começo E não teve honra Mas nem sei que teve honra Ele fez coisas gloriosas Na vida dela E ela começou a contar para o rei Sabe o que o rei fez? Chamou as autoridades e falou Olha o seguinte Tudo o que era dela Devolve para ela Tudo o que ela perdeu Devolve para ela Tudo o que foi roubado nesses anos Devolve para ela Tudo, tudo Devolve, devolve E ela que estava vivendo uma vidinha Recebeu prosperidade extraordinária Desculpa Se o pregador não consegue Obrigado filhas Obrigado Se o pregador não consegue ser tão inteligente Para passar o que está no coração dele Mas o espírito é mais inteligente O que eu estou tentando dizer aqui hoje Há uma igreja Que os olhos são horríveis Tudo o que Deus pede para você é difícil Você dá desculpa Tudo o que Deus se desafia Ai como é difícil Ai meu Deus Como é duro Mas existe uma outra mulher Passa perto de mim Que eu te agarro Deus Passou perto de mim Eu vou construir algo Você vai ficar comigo Você não vai embora Não, o Senhor é tremendo Tudo o que o Senhor quer é bom Eu quero o Senhor comigo Eu quero construir para o Senhor Eu quero edificar contigo Ah, tudo o que é teu é meu Essa mulher Vive milagres Tem experiências Porque Deus é bom Essa misericórdia dura para sempre Mas essa mulher Recebe uma honra Extraordinária Deus te trouxe aqui hoje Para que eu pudesse perguntar para você Quem é você nessa história? O Deus que te fez e te ama Ele te fez para estar no Éden Comendo de todas as árvores Por que você está tão preso Na árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus tem um plano tão extraordinário para você Cuidado com os seus olhos Cuidado com o teu achismo Cuidado Porque se teus olhos forem maus Olha o que diz a Bíblia Se você puder abrir comigo 1 Samuel capítulo 3 Eu estou orando por mim aqui Irmão, dizendo Deus, não me deixa ser uma mulher Como a viúva de Sarepta Deus, não me deixa ser alguém Que resiste aos teus comandos Deus, não me deixa ser alguém Que olha para os teus desafios E acha os teus desafios difíceis Complicados Pesados Deus, me liberta Me cura Me transforma Eu quero ser como a Tsunamita Me faz uma Tsunamita para esses dias Meu Deus Abre a tua Bíblia 1 Samuel capítulo 3 Olha o que diz o texto O menino Samuel Servia ao Senhor Perante Eli Naqueles dias A palavra do Senhor Era muito rara E as visões Não eram frequentes O menino Samuel Servia ao Senhor Perante Eli Naqueles dias A palavra do Senhor Era muito rara As visões Não eram frequentes Na minha Bíblia Está escrito Que Jesus é o mesmo ontem Hoje, eternamente Ou seja Na minha Bíblia Está escrito Que na época de Samuel Não era para as palavras Serem raras Não era para não ter visões Porque Jesus era o mesmo O movimento estava ali Alguém estava resistindo Ao movimento E a história é tão certa Meu amado Que se você seguir a leitura Do 1 Samuel capítulo 3 Acontece o Icabode O que é o Icabode? A glória de Deus Sai de Israel A presença de Deus Vai embora de Israel Por quê? Porque Eli Ele não seguia a palavra de Deus Eli Ele preservava os filhos Em pecado Eli não tinha coragem De pôr o dedo Na cara dos filhos E dizer Filhos, está errado isso Eli Ele não honrava Deus Ele roubava da oferta Eli roubava dos dízimos Eles e os seus filhos Eli não estava preocupado Com a presença Olha você igreja Eu me alegro tanto Que Deus trouxe você Para congregar aqui Mas o que eu mais quero É a presença de Deus Nesse lugar Mas se eu e você Começarmos a dar desculpas Para aquilo que Deus Quer fazer A tendência É nós engordarmos E Ele vai para outro lugar Esse é o meu sentimento Como pastor dessa igreja Deus nos chama Para orar E tem gente dando desculpa Deus nos chama Para jejuar E tem gente dando desculpa Deus nos chama Para meditar na palavra E tem gente dando desculpa Essa noite É uma noite de batismo Não tem uma vida Para batizar Não tem uma vida Para batizar Eu não quero perder O movimento de Deus Essa palavra é para mim Não é só para você Eu não estou te acusando Eu não nasci para acusar Eu nasci para ensinar Deus tem dito Para a gente pregar o Evangelho Deus tem dito Para a gente fazer discípulos Cadê os nossos discípulos? Eu não vim brigar com você Mas eu vim alertar Está escrito na minha palavra Está escrito na minha Bíblia Não tinha palavra A visão era rara O que aconteceu? Foi tolerando o pecado Foi tolerando o erro Foi chamando o precioso de vil O vil de precioso Comeu da árvore do conhecimento Meio do bem e do mal Já era paraíso Já era Éden Igreja, não vamos perder Não vamos tomar comum Que Deus santificou Eu e você temos que orar mais Eu e você temos que jejuar mais Eu e você temos que buscar mais Eu e você temos que adorar mais E não é ruim É ruim orar? Não É ruim jejuar? Não Pensa no que eu vou te dizer Quantos aqui Receberam profecias que vieram de Deus sobre a tua vida? Tremendas Levante a tua mão Não Não, deixa ela levantada Por favor Quantos aqui Deus já falou algo a teu respeito? E você está vivendo Para que essa profecia se manifeste? Ou você está dando desculpas? Você, irmão Vou repetir o que eu estou ministrando aqui Essa é uma noite de milagres extraordinários do Senhor Paulo, mas você está pondo a gente na parede? Não Eu estou pondo o teu inimigo na parede Eu declaro e profetizo Você não nasceu para ser sarepta Você nasceu para viver herança de Sunem Você não nasceu Para viver chupando o dedo Para viver dizendo Ah, de novo não deu Você nasceu para romper limites Quebrar barreiras Subir montanhas Destruir muralhas Mas a gente tem que corresponder Como a Sunamita correspondeu Ela investiu Ela valorizou Ela prestigiou A outra deu desculpa Deu desculpa Deu desculpa Deu desculpa O texto diz aqui Abre outro texto Atos 26 Não baita glória a Deus Fica de pé comigo Ratos capítulo 26 O apóstolo Paulo Ele está Diante do rei Agripa Sendo desafiado Sendo questionado E ele diz assim Atos 26 Queridos, eu vou ler bastante versículos Mas eu creio que vai abençoar tua vida Então Agripa Então Agripa disse a Paulo Versículo 1 Do capítulo 26 de Atos Tens permissão Para te defenderes Paulo estendendo a mão Em sua defesa Respondeu Tenho-me por contente Ao rei Agripa De que perante ti Me haja hoje De defender de todas as coisas Que sou acusado pelos judeus Principalmente sabendo Que tens conhecimento De todos os costumes E questões Que há entre os judeus Portanto Peço-te Que me ouças com paciência A minha vida Desde a mocidade O que tenho sido Sempre entre o meu povo E em Jerusalém Todos os judeus A sabem Eles me conhecem Desde o princípio E se o quiserem Podem testificar Que conforme A mais severa Seita da nossa religião Vivi fariseu E agora Pela esperança Da promessa Que por Deus Foi feita Aos nossos pais Estou aqui E sou julgado Esta é a promessa Que nossas doze tribos Esperam Servindo a Deus Continuamente Noite e dia Por causa Dessa esperança Oh rei Agripa Eu sou acusado Pelos judeus Por que é Que se julga Coisa incrível Entre nós Que Deus ressuscite Os mortos Eu também estava Convencido De que contra o nome De Jesus de Nazaré Devia fazer Todo o possível E foi isso Que fiz em Jerusalém Tendo recebido A autoridade Dos principais sacerdotes Lancei muitos santos Nas prisões E quando os matava Eu dava O meu voto Contra eles Castigando-os Muitas vezes Por todas as sinagogas Obriguei-os A blasfemar E enfurecido Demasiadamente Contra eles Até nas cidades Estranhas Os persegui Numa dessas viagens Indo eu A Damasco Com autoridade Com missão Dos principais sacerdotes Ao meio dia Ao rei O que aconteceu com ele? Levanta tua mão E fala assim Senhor Eu quero ver a luz Abre os céus E desce Eu quero ver Tua luz Versículo 12 Numa dessas viagens Indo eu A Damasco Com autoridade E comissão Dos principais sacerdotes Ao meio dia Ó rei Vi no caminho Uma luz do céu A qual excedia O brilho do sol Uau Esse é Jesus Fala pra quem Tá ao teu lado Jesus brilha mais que o sol Ao meio dia Ó rei Vi no caminho Uma luz do céu A qual excedia O brilho do sol Cuja claridade Envolveu a mim E aos que iam comigo Você pode dizer Senhor Nessa noite Me envolve Com a tua luz Abre meus olhos Eu quero ver Diz o versículo 14 Caindo nós todos Por terra Ouvi uma voz Que falava Em língua hebraica Saulo Saulo Por que me persegues? Dura coisa É resistires Aos aguilhões Disse eu Quem és Senhor? Respondeu ele Eu sou Jesus A quem tu persegues Agora presta atenção Muita atenção Olha a palavra Que Jesus deu pra Saulo Agora levanta-te Põe-te em pé Eu te apareci Para isso Para te fazer ministro E testemunha Tanto das coisas Que tem visto Como daquelas Pelas quais Te aparecerei ainda Fala pra quem está Do teu lado Você só é ministro Quando você tem uma visão Se os teus olhos São bons Você tem luz Mas se não são Grandes são as trevas Mão, quem não tem visão Não consegue ser ministro Quem confunde Quem deseja Mais a árvore do conhecimento Do bem e do mal Do que a árvore da vida Está muito cego Quem não consegue Enxergar Que a vida com Deus É maravilhosa Quem não consegue Perceber Que nasceu em Cristo Existem inúmeras oportunidades Em Cristo Para prosperar Vencer Conquistar Chegar Ir além Está muito cego Aqui nessa casa Hoje Toda sorte de milagres Estão plantadas Porque o mesmo Deus Que foi com Josué Para ele derrubar As muralhas de Jericó Está aqui para derrubar Qualquer muralha Com você O mesmo Deus Que abriu o mar Para Moisés passar Ele está aqui Para abrir para você O mesmo Deus Que fez Pedro Andar sobre as águas Ele está aqui Com você E o apóstolo Paulo Diz assim Versículo 15 Quem é Senhor? Respondeu ele Eu sou Jesus A quem tu persegues Agora levanta Te põe em pé Eu te apareci para isto Para te fazer ministro E testemunha Tanto das coisas Que tem visto Como daquelas Pelas quais Te aparecerei ainda Eu te livrarei Desse povo E dos gentios A quem agora te envio Presta atenção Para quê? Para lhe abrir os olhos Para lhes abrir os olhos E das trevas Os converter a luz E do poder de Satanás A Deus Para que recebam Perdão dos pecados E herança Entre aqueles Que são santificados Pela fé Em mim Fala para quem está Do teu lado Sabe por que Deus Quer abrir teus olhos? Porque ele plantou Árvores maravilhosas Para você E elas são Agradáveis à vista E boas para comer Sabe por que Deus Quer abrir teus olhos? Para que você Pare de perseguir A Cristo Achando que orar É difícil Que jejuar É difícil Que viver em santidade É difícil E você possa correr E construir uma casa Para que a presença de Deus Cresça na tua vida Sabe por que Deus Está te chamando? Porque tem coisas tremendas Que vão ainda ser reveladas Para você Agora veja Na época de Samuel Na época do Icabode Não tinha palavra Não tinha visão E a presença de Deus Se foi Na época de Paulo Olha o que ele diz Para o rei Ó rei Nós temos herança Perdão do pecado Versículo 19 Pelo que ó rei Não fui desobediente A visão celestial Você não me entendeu Você está aí? Sim Paulo está dizendo Rei Eu sei que você é contra Eu sei que vocês querem me matar Eu sei que vocês estão furiosos comigo Mas rei Eu vi E nada Pode parar A minha visão Nada Vai me tirar Desse caminho Em outro lugar Alguém diz assim Importa Obedecer a Deus E não Aos homens Igreja Mais uma vez Eu te peço perdão Por quê? Porque eu acho que dava para pregar melhor ainda Eu podia ter me consagrado mais Mas essa é uma noite muito especial Eu podia ter jejuado mais Eu podia ter orado mais Eu te peço perdão Mas eu acho que o Espírito falou através de mim E eu quero desafiar você a algo Pede cura dos teus olhos Não deixa teus olhos serem maus Como o da viúva de Sarebita Para de dar desculpa para Deus Deus está te chamando Você não se converteu simplesmente para ser abençoado Tudo começa em Gênesis 12 Com o levantar de uma nova nação através de Abraão E quando Deus chama Abraão Ele fala assim Eu vou te abençoar e farei de você uma bênção Você não está aqui só para ser abençoado Você não está aqui só para receber um milagre Você está aqui Para ter um encontro com aquele que é, era e sempre será Olhar para Ele E descobrir que você está aqui para cumprir a obra dEle Sabe? O diabo Ele tem uma lábia Ele conseguiu convencer a igreja Que as coisas de Deus são difíceis Ele conseguiu falar Que tem coisas mais gostosas Do que a presença de Deus A filha do Michael Jackson Uma menina que tem tudo Se prosperidade fosse tudo Se prosperidade fosse tudo, meu irmão Por que que ela tentou se matar? Deus É tudo Eu não sei Mas eu queria fazer Eu queria que você fechasse os teus olhos Eu queria que nós apagássemos todas as luzes da casa Que ficasse escuro o prédio Feche os teus olhos Se tem alguma criança Fique aqui de mão dada com ela Para ela não temer Todas as luzes Todas, inclusive essa Que é ela do fundo Eu queria que você começasse a falar para o Senhor Senhor, eu não quero Eu não quero que hajam trevas na minha vida Eu não quero trevas na minha vida Eu não quero trevas na minha vida, Senhor Eu quero luz Revela a tua luz Revela a tua luz Eu não quero trevas na minha vida, Senhor Cancela trevas na minha vida, Senhor Anula as trevas na minha vida, Senhor Querido, se você tiver o teu celular Acende ele Se você tem o teu celular Acende ele aí na tua cadeira Levante o teu celular E diga assim, Senhor Acende a luz aqui Queremos mais luz A tua palavra diz Que aquele que atenta para a lei perfeita É como alguém Que acende uma luz num quarto escuro E vai iluminando E vai iluminando E vai iluminando E vai iluminando Senhor Tira meus olhos Das coisas do inferno Das coisas desse mundo E põe os meus olhos no Senhor Eu quero enxergar as árvores que o Senhor plantou Eu quero enxergar as árvores que o Senhor plantou Se você puder, com o teu celular Ilumine alguém perto de você Assim, fala assim Que você brilhe Que haja luz na tua vida Vai em outra pessoa Faça a mesma coisa Vai ilumine a pessoa Fale pra outro Fala Você não nasceu pra estar em trevas Você não nasceu pra estar em trevas Comece a acender as luzes Comece a acender as luzes E comece a declarar comigo Venha a luz sobre nós, Senhor Venha a luz sobre nós, Senhor Venha a luz sobre nós, Senhor Brilha a tua luz sobre nós, Senhor Brilha a tua luz Diga, igreja Diga Dá-me olhos bons Dá-me olhos bons Ouça Ouça Nós acendemos as luzes do tempo Mas Jesus é a luz E se realmente ele tocou nos seus olhos Nessa noite você vai encontrar presentes Pela tua fé Segure na mão de quem está do teu lado E comece a soltar presentes de Deus E comece a soltar presentes de Deus sobre essa vida Cura, milagre, força, restauração, alegria Saúde Santo Santo, santo Deus maravilhoso Santo, poderoso Fiel e justo Tremendo Recebe Recebe, recebe cura Recebe paz Recebe alegria Recebe poder Recebe expectativa Esperança Recebe fé Recebe fortaleza Uau Presença do Senhor A presença do Senhor está aqui Ore mais, ore mais, ore mais Checabada balabaz Checabada balabaz Buda Dinner Ondeira Eu 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 Tecn Waldemar Ondeira Ondeira A Analia Ondeira A operação A Anani Que Tudo Ondeira E Ondeira Adorado, santo, maravilhoso, grande e fiel, santo, santo, poderoso, Pai, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Nós te louvamos a cada pessoa querida e amada. Deus e nós te agradecemos porque o Senhor nos plantou no Ede. Estamos na Tua presença. Na Tua presença existem milhares de oportunidades. Que possamos tomar posse pela fé agora. Que aquele que está enfermo seja curado agora. O Senhor me fala de uma pessoa que tem muitas dores na coxa direita. Na Tua perna direita, aqui na... Eu não sei como chama essa parte aqui. Mas nessa parte, o Senhor está tirando essa dor de você agora. Agora, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe cura agora. Recebe cura agora. O Senhor me fala dessa dor aqui nessa região, passando agora. Pode checar, já foi embora. Pode mexer, já foi embora. Já foi embora essa dor. O Senhor me fala de uma pessoa que tem tido... Você tem tido muitas dores nos braços. Nos dois braços, fraqueza até pra segurar peso. O Senhor, Ele está curando a Tua coluna e os Teus braços estão voltando ao normal. O Senhor está me dizendo que o Teu braço direito está menor que o esquerdo. E Ele está colocando um fogo e o Teu braço está crescendo. Teu braço está crescendo. Crescendo agora. Agora. Recebe, recebe, recebe. Recebe, simplesmente recebe, recebe. O Senhor está me mostrando uma pessoa que... Ela tem muita dor no ouvido esquerdo. Já fazem alguns dias. O Teu ouvido esquerdo está doendo, está fazendo barulho. E agora, como eu ponho a minha mão no meu ouvido, o Senhor põe a mão dEle no Teu ouvido, essa dor sai. Esse barulho cessa agora. Esse barulho cessa agora, em nome de Jesus. Continua de mãos dadas, não largue as mãos. Se você recebeu algum desses milagres, você pode vir à frente e testemunhar. Se algum desses milagres você recebeu, você pede licença e vem aqui. O Senhor está fazendo. Igreja, não se preocupe, receba. O Senhor está fazendo. Tua presença é tudo o que queremos. Tua presença é tudo o que queremos. Continue de mãos dadas, feche os olhos. Não se preocupe com nada, simplesmente adore. A presença de Deus está aqui. E é uma noite de oportunidade para milagres. É uma noite de oportunidade para milagres. É uma noite de oportunidade para milagres. Ele está fazendo milagres aqui. Eu declaro a tua perna sendo curada. Eu declaro o teu ouvido sendo curado. Eu declaro os tuos braços sendo curados. Agora, receba a cura. Abençoe quem está do teu lado. Não solte as mãos. Abençoe. A presença de Deus está aqui. 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 O Senhor me diz de uma pessoa que tem sido perseguida espiritualmente Eu não sei se você desenvolveu uma edunidade Se você se consagrou em alguma Alguma ação de espíritos Mas o Senhor disse pra mim que você tem sido perseguida, ameaçada espiritualmente O diabo tem dito pra você que se você continuar nesse caminho do cristianismo ele vai te matar O diabo tem dito que vai tirar tudo o que você ama Ele tem te ameaçado e você tem até lutado contra ele Mas você tem se sentido frágil E o Senhor está dizendo que hoje ele vai te dar uma força tremenda pra acabar com essa praga Eu quero orar por você Pra que você receba essa força Você que tem se sentido ameaçado pelo diabo O diabo tem dito que vai tirar o que Deus te deu O diabo tem dito que vai roubar o que Deus te deu Sai do teu lugar e venha aqui Sai do teu lugar e venha aqui, eu quero orar por você Continue, não se preocupe irmãos Que Deus está falando, Ele está falando Se as pessoas vão se mover ou não, eu não sei Mas que Deus está falando, eu não tenho dúvida Ele está falando Ele está falando, Ele está falando Continue adorando, a presença de Deus está aqui Abençoe quem está do teu lado 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 Receba cura, receba cura, receba libertação Continue adorando, continue adorando Continue adorando Feche os olhos e adore, feche os olhos e adore A presença de Deus está aqui Ah, Jesus poderoso O Senhor está se movendo aqui Você não é como a mulher de sarepta Que eu preciso te contar o testemunho Para você vibrar A palavra de Deus está passando aqui A palavra de Deus está passando aqui Tome posse dela Tome posse Edifique uma casa para ela entrar na tua vida Uau Ouça Olhe para mim só um minuto Eu repreendo toda a palavra do diabo Que diz Que é difícil entrar na presença de Deus Era difícil, mas Jesus rasgou o véu Você tem direito Eu declaro que a presença de Deus está totalmente perto de você Simplesmente pela fé entre na presença Ai, mas eu pequei Você está arrependido? Eu te perdoo Ai, eu fiz coisa errada Você está arrependido? Eu te perdoo A presença de Deus está aqui, irmãos Eu vejo milagres Olha, eu vou citar alguns que eu estou vendo aqui O Senhor me mostrou um casal Que o diabo tocou no relacionamento de vocês E o homem não está conseguindo cumprir com a sua função O Senhor me disse que está te curando aqui O Senhor me mostrou uma pessoa Que usou o cartão de crédito totalmente errado Você emprestou para uma pessoa amiga E essa pessoa amiga te prejudicou com valor alto Você está desesperada porque nem contou isso ainda A família E o Senhor vai te ajudar a sair disso A presença de Deus está aqui Sérgio, aquele moço que contou de manhã Ele está aqui? Como ele chama, você sabe? O Wilson O Wilson, você que me deu testemunho de manhã Você está aqui? Então vem você contar aqui, Sérgio Eu quero contar isso daqui Porque eu ouvi uma palavra parecida Conta o que o moço contou para mim hoje O Wilson, ele está frequentando aqui a igreja Faz dois meses Ele se reconciliou com Cristo E está frequentando a igreja E alguns cultos atrás Deus deu uma palavra profética através do apóstolo De que pessoas que estavam sumidas da família Há muito tempo E iriam aparecer Iriam voltar para casa E esse rapaz, o pai dele Tinha sumido de casa há 25 anos E depois daquele culto Na mesma semana O pai dele foi localizado Apareceu E está de volta na casa dele Aplauda ao Senhor Obrigado Bolsa Há pessoas aqui que tiveram o seu carro roubado Há mais de 10 anos Há pessoas que tiveram o seu carro roubado Talvez há 2, 3 anos Há um ano E o seu carro não apareceu Deus me deu uma palavra Que essa semana vai aparecer Seu carro foi roubado E nunca mais ninguém achou Esse carro vai aparecer nessa semana Esse carro vai aparecer nessa semana Alguém concorda comigo? Dêem as mãos de novo Felipe Ela estava essa semana inteira Com inflamação no ouvido Nos dois E ontem ela foi até para o médico Estava tomando antibiótico E agora quando ela veio aqui A presença de Deus O poder de Deus tocou na vida dela E ela não estava sentindo mais nada de dor Você sentiu a presença de Deus te tocando? Amém Inclusive aposto Nessa semana o pessoal da equipe pastoral me ligou E o Senhor livrou a minha irmã do infarto E ontem minha mãe tomou 9 inalações Eu estou desde quinta-feira no hospital Por isso que eu fiquei aqui do ouvido Para do ar-condicionado E o Senhor livrou a minha irmã do infarto A minha mãe ontem saiu Ficou também internada Eu cheguei hoje de manhã Ainda falei para o pessoal que veio comigo Pela fé eu não poderia ir para a igreja hoje Por tanta dor Mas pela fé eu vou Porque eu vou ser curada E eu creio O Senhor me usa muito com testemunho Apóstolo Não é por pecado Apesar de saber que somos pecadores Mas o Senhor me usa muito em testemunho Porque eu creio Que é um são que você crê Você atrai E eu quero ser usada como testemunho Para que o povo seja abençoado E que eu também possa ser liberada do céu Eu creio Aplauda o Senhor Aplauda Dê as mãos para quem está do teu lado Feche os teus olhos Fala para essa pessoa que está do teu lado Então abre os teus olhos Não fala para ela Me abençoa aí irmão Ora por mim Eu quero enxergar direito Fala para essa pessoa Ora com fé por mim irmão Vamos orar mais Ore, ore Levante um clamor Eu queria que a minha equipe pastoral andasse pela igreja Ande pela igreja Para a minha equipe pastoral e teus olhos Tibil . Então a sua irmã A vitale Ore, ore, ore com fé, ore com fé, ore com fé, ore com fé, ore, ore, abençoe, solte milagres. Amém. 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 a semana inteira ela estava com muita dor na coxa do lado direito e agora quando você liberou, ela estava até tomando remédio, estava sendo medicada você liberou a palavra, o poder de Deus tocou na vida dela, a dor desapareceu Jesus está vivo! Jesus está vivo! A questão aqui, não sou eu, ele que está fazendo e alguém viu, você está aí? Irmão, e tem tanta coisa boa acontecendo aqui aplauda o Senhor, querida, glória a Deus pela tua vida glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda olha que interessante está escrito assim pedi, pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abre-se-vos-á o Senhor me disse, claramente, diga para o meu povo me pedir o que você precisa? vai no teu lugar se você como família está precisando de um milagre junta aí, você, teu marido, você, tua esposa você e teus filhos e pede a Deus fala agora, pai, nós estamos precisando disso aqui pai, nos concede hoje em nome de Jesus peça, peça ao Senhor peça a igreja wow Uau, quantas bênçãos estão plantadas nesse lugar. Pai, eu te peço que essa igreja seja eficiente para discipular a Zona Sul de São Paulo. Que nós possamos ganhar milhares de vidas para a Tua glória. A minha oração, Pai, é que a gente seja obediente ao Teu comando. E que a gente ganhe milhares e milhares de pessoas por Senhor. Pai, nós queremos ser pais de multidões. E nós te pedimos, nos ensina a ser. Tira os nossos erros e limites e nos faz homens e mulheres, segundo o Teu coração. Assim como Davi serviu a sua geração, serviu a Deus em sua geração. Que eu e os filhos dessa casa sejamos conhecidos por aqueles que servem a Deus em sua geração. Essa é a minha oração, Pai. Faz de mim um adorador que Te glorifica. Faz de mim um homem que honra o Senhor. Faz de mim um filho obediente. Faz de mim, Senhor, um homem cheio de frutos. Perdoa os meus pecados. Deus me capacita a ser um pai de multidões. Eu quero honrar o Senhor. 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 Eu oro por mim e oro por cada um aqui. Aquele que pediu recurso, aquele que pediu paz, aquele que pediu cura, aquele que pediu milagres e vitórias. Abençoa a Tua igreja. Eu te peço, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. O Vanderlei até veio aqui em um apelo que você fez, mas era por outro motivo. Ele estava há um tempo também com dor no ombro esquerdo e era uma dor muito forte também. Ele não buscou remédio nem nada. Agora, depois que ele recebeu a oração e depois de tudo isso, a dor também desapareceu. Ele não sente mais nada. Os braços. Aplauda aquele que faz. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Jesus. Jesus. Meu Deus. A presença de Deus está aqui. Tem muitas bênçãos do Senhor vindo. Muitas bênçãos vindo. Eu tive uma visão, eu vou contar a visão. Eu tive uma visão, tinha uma mesa, numa cozinha. E em cima dessa mesa, na cozinha, tinha um setigelo, uma cesta com frutas. Eu olhei, achei bonito, falei que legal, o Senhor falou, não, olha direito. E eu olhei, agora aqui, e o Senhor mostrou que dentro das frutas tinham velas, farofa, tinha cachaça. Eu falei, uau, como podia estar escondido? E o Senhor me deu uma palavra, Ele disse, há uma família que está aqui, que todas as vezes que eles entram na cozinha da casa deles, sai guerra. Ouça o que eu estou te dizendo, todas as vezes que eles entram na cozinha da casa deles, não há assunto que se resolva nessa cozinha. Se conversa na sala, vai. Se conversa no quarto, vai. Mas quando vai na cozinha, é guerra. O Senhor me disse que hoje, aqui e agora, você no culto, Ele removeu toda a feitiçaria dessa mesa. E você vai viver paz na tua casa. Você está me ouvindo? Quem é você? Quem está aqui, que na sua casa, quando vai para a cozinha, é guerra? Vem todos, todos que levantaram, levantou? Vem, pode vir, vem aqui, você falou, filha, vem também. Irmão, isso aqui é para glorificar Jesus, amém? Abram as mãos para mim aqui. Claro que pode. Você também? Abram as mãos para mim, ajeitem eles aqui. Ouça, irmão, a palavra foi clara. Nos outros lugares não tem a guerra, é na cozinha. Por que Deus mandou eu chamar na frente? Porque os olhos de vocês verão. Algumas pessoas agora terão visão do que vai acontecer aqui. Toda a feitiçaria contra a tua casa. Eu declaro, diante da igreja, essa feitiçaria será dissipada. Filha, todos que te odeiam e quiseram o teu mal, o Senhor visita eles com amor, com bênção e bondade. E o Senhor agora destrói esse trabalho de feitiçaria na cozinha da tua casa. E diante da congregação, eles põem os demônios que estavam naquela cesta ao desprezo. Não soube a tua vida, fica tranquila. Mas espiritualmente esses demônios são atraídos a esse lugar para serem julgados. E por causa do poder de Deus, eles são condenados. Ouça a igreja. Ela vai testemunhar a transformação da casa. Mas se você abrir teus olhos, você está percebendo que há um movimento de Deus sobre nós aqui. Em favor dessa família. O diabo já tentou fazer pessoas se matarem na casa dela. O diabo já tentou destruir a casa dela. Mas hoje Deus trouxe ela aqui na frente para dizer para os demônios contra a família dela que eles estão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Você está aí? Uau! Quem tem fé para abençoar a vida dela, levanta as mãos. Filha. Olha para mim. Sabia que você foi escolhida para ser uma abençoadora? Você foi escolhida para ser uma pessoa abençoadora. A revelação que Deus me deu foi para você. Mas está abençoando ele, ela e ela. E o Senhor está dizendo, eu não sei quanto é o teu tempo com ele, como você conhece o Senhor. Mas o Senhor trouxe os teus inimigos a esse templo. Ele tirou os teus inimigos da tua casa. E ele convida nós cinco aqui a pisarmos nos teus inimigos, nos teus inimigos, nos teus inimigos e nos teus inimigos. Eu quero que vocês comecem a pisar. E esses demônios estão sendo envergonhados diante da casa de Deus. E esses demônios estão perdendo agora diante da casa de Deus. Esses demônios estão sendo expostos publicamente porque Jesus já os venceu. A tua casa está sendo livre. Você vai viver uma nova verdade. Vocês vão viver uma nova verdade. Eu declaro que os demônios estão expostos. Que a presença do Espírito Santo e o poder de Deus te levem à vitória. Recebe vida. Alegria. Unção, poder e autoridade. Igreja, levante suas mãos. Libera a sua vida, a sua casa. Recebe vitória. Recebe vitória. Recebe vitória, filho. Te abençoo. O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu queria que toda a igreja dissesse comigo assim nessa noite. Os meus olhos se tornam bons. Por isso, a luz que há em mim, a luz que há em mim, crescerá, brilhará na minha casa, na minha vizinhança e aonde Deus me levar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as trevas saíram e esses são dias de luz. Aplauda o Senhor, igreja. Podem voltar. Aplauda o Senhor, igreja. 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 Aleluia! Essa é a Bruna, há sete anos ela estava afastada de Deus, ontem à noite ela veio no culto de jovens e voltou pra Deus Ela estava, há três meses mais ou menos, ela estava se sentindo em depressão, estava mal Ontem mesmo quando ela voltou pra Deus, isso saiu, sumiu de dentro dela E o que ela conta é que há mais ou menos sete meses, um pouco mais de seis meses Ela estava com uma dor no ombro direito dela, que vinha desde as costas até o ombro E essa dor era constante o tempo inteiro, sempre que ela fazia algum tipo de movimento, doía E agora mesmo, quando você estava declarando as palavras de Deus, essa dor sumiu completamente, ela está totalmente curada Aplauda! Se você pode, glorifica Ele! Uau! O que você não podia fazer? Com a mão, com o braço, o que doía? Não, então, tudo doía, eu ficava toda hora mexendo nele porque incomodava E agora? Agora não incomoda mais, é tudo louco Jesus te ama A gente te abençoa, aplauda ao Senhor, aplauda! Aplauda ao Senhor, aplauda! Aplauda, 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 aplauda! Vou aproveitar esse momento de testemunho antes de ir para uma outra parte Fê, você falou que tinha umas pessoas que você queria que testemunhasse, chame elas aqui Pode chamar Algumas pessoas que vieram, que estavam de manhã e queriam testemunhar à noite sobre a Casa de Paz Tinha a Esther, onde você está? Rapidamente, por favor Aleluia Aleluia Você está grávida, você pode vir devagar que está tudo bem Vem na boa, está tudo legal Sheila, se você é, vem também Pode ir lá, Fê Quero aproveitar para valorizar esse momento especial aqui Conta o que aconteceu O que aconteceu e o que vocês querem falar da Casa de Paz São muitos, mas pode ser uns cinco, pelo menos? Pode Hoje eu estou muito feliz A nossa Casa de Paz, ela começou do zero Assim, do zero que eu digo é porque eles eram cruz Eles não sabiam nada Só sabiam que existia a Bíblia, mas acho que nem abrir Abriam Então a gente teve que ensinar o que era capítulo, o que era versículo Quando a gente recebia as palavras, a gente via que as palavras eram bem complexas Então a gente começou a orar a Deus para nos ensinar a passar de uma forma mais clara Com exemplos da vida deles E todos aceitaram Jesus, tivemos reconciliações E eles mesmos começaram a levar os amigos E teve uma situação muito engraçada que a gente fez o apelo E um dos que tinham aceitado levou um e falava assim Aceita Jesus, levanta as mãos, vai E eu só olhando de longe Dava para entender o que ele estava falando Aí ele, ah, aceita Jesus, você precisa de Jesus Mas o que eu faço? Levanta as mãos Assim? Eu achei muito engraçado Aonde é a Casa de Paz? É na Vila Constância? Na tua casa na Vila Constância ali E quantas pessoas já aceitaram Jesus? A média de 10 a 14 pessoas Uau, aplaude a Jesus Uau E... É, já chegou a 16 mais, mais constantes essa média E uma das semanas que a gente estava presente A gente nem sabia se a Esther passou mal E a gente tem estimulado eles a fazerem Que a gente começou a falar da palavra Só que eles só ouviam A gente falou, não, vocês chegam na casa de vocês E vocês têm que fazer Vocês têm que orar Vocês têm que ler a Bíblia E explicamos sobre o jejum Passo a passo E eles assim Aí na semana ela passou mal E eles se juntaram, né Se juntaram, oraram sozinhos No lugar E falou Tio, nós oramos por você E ela Vocês oraram E eu fui curada Aleluia Então eles já estão começando a fazer Aplauda o Senhor Uma outra situação É que a gente Falou de perdão E em uma certa situação Ela estava presente Eles estavam jogando futebol E eles brigaram lá Daí um levantou e falou E o perdão, gente E o perdão Então eles já estão Aprendendo E duas situações muito fortes Que os testemunhos estão aqui As vidas estão aqui Mas elas falaram Nem se atreva de me chamar Mas elas estão aqui Tem uma mulher de Deus Que a gente chama ela de Tia Lavinia E ela chegou lá Tia Lavinia Lavinia Uma situação que ela Eu não sei muito o caso Mas ela estava falando com Isaac E ela falou assim E se eu falar essa palavra várias vezes Aí ele olhou para ela e falou Tia, isso não é mantra Tia Você fala só uma vez Que vai acontecer Aí ela começou a Ela sempre chamou Orar Pedir oração A gente falou Não, agora você vai orar Você ora de lá Que a gente ora daqui E o esposo dela Cada um dormia no quarto Eles já estavam Somente como amigos Já alguns meses Ele era super frio com ela Os filhos Maltratavam ela demais E a gente falou Ora Ora que Deus é contigo Você também é filha E ela começou a orar Começou a orar E essa semana Ela já começou a dar testemunhos Ela falou assim O meu marido já voltou para a minha cama Uau Isso merece muito aplauso Muitos aplausos Yes Ontem ela deu esse testemunho E ele era frio Ele era frio com ela Ela falou que ele já está sendo mais carinhoso Aleluia E que os filhos que eram rebeldes Ela falou que um já tinha sumido Não queria conversar com ela Hoje acho que ele tinha embora de casa Sumiu, não queria contato Ligou para ela e falou assim Mãe, acho que vem, né? Vem para cá Eu estou em tal lugar Quero te ver E deu o endereço Tudo E eles, né? Passaram a tarde junto Foi maravilhoso Uau E o último O último é da Nathalie Ela chegou na Casa de Paz Ela chegou na Casa de Paz E estava travada Não conversava direito E não conseguia assistir o culto Teve um culto que ela assistiu Atrás de uma parede Porque lá tem o ambiente E tem uma parede Eu chamava ela Ela falava Eu falei Deixa ela lá Ela vai ouvir a palavra E Deus vai abençoar E teve um certo culto Que nós chamamos para o apelo Para a gente impor as mãos E fazer a unção com óleo Ela veio Nós oramos E enquanto eu estava orando Um se endemoniou ali E a Esther ficava assim para mim E nesse dia eu estava sozinha Porque Isaac passou mal Aí eu falei Fiz assim Porque eu tinha que terminar ali Terminei e fui E depois dessa situação Os dois fugiam da gente Eles não queriam conversa Direito nenhum Vinha a Esther e saiam correndo Aí eu falei Esther, calma Vamos continuar orando Que Deus vai fazer Aí ela voltou Um dia desses ela veio no culto Só que ela era muito diferente Aí ela veio Eu, mas será que é ela? Eu fiquei assim Será que é? Será que não é? E a gente conversando Eu descobri que realmente era ela Ela estava transformada Ela fumava Não fuma mais Ela era homossexual Não é mais Ela tinha uma certa situação Que era muito séria Ela sonhava que estava se mutilando Que estava se cortando E quando ela acordava Realmente ela estava ensanguentada Estava toda acordada E Deus libertou ela Quando ela acordava Uau Ela acordava Quando ela acordava Ela estava toda ensanguentada E a cama também E agora está curada Curadíssima E ela está aqui Eu gostaria que ela ficasse em pé Se ela quiser Se não Não tem problema Mas eu queria que a gente Aplaudisse Jesus Por essas transformações Por essas vidas Louvamos a Deus Glorifica 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 Mas para não ficar Tão tarde Deixa eu ver o próximo testemunho Aplode o Senhor Por esses testemunhos Fala para quem está do teu lado aí Você sabia que Quando você se dispõe Você é super abençoado Vamos ouvir aqui Bom, então é rapidinho Algumas meninas Na minha casa de paz Elas estavam Desempregadas E aí a gente começou a orar Para que o Senhor Pudesse fazer o milagre E as três agora Estão todas Totalmente empregadas Nas excelentes empresas Pode Mas deixa eu só falar algo antes Bom, imagina comigo Eu e você agora Se aqui nesse pedaço Tiver 30 pessoas Se aqui nesse pedaço Tiver 30 pessoas Se aqui nesse pedaço Tiver 30 pessoas E naquele último 30 Quantas pessoas tem no total? Você imagina Se 120 pessoas Abrissem uma casa de paz Quantas pessoas seriam abençoadas? Só que aqui Tem muito mais que 30 Aqui muito mais que 30 Aqui muito mais que 30 E aqui muito mais que 30 Se os meus olhos forem bons Eu vou entender Que eu posso através da minha vida Vencer homossexualismo Desemprego Desestruturação familiar Vamos ouvir, hein, Gi E o outro é que tem uma pessoa Na nossa casa de paz também Que precisa fazer uma cirurgia Nas vistas E aí, como ela não tem convênio Ela disse assim Puxa, vai demorar muito Só se eu ficar cega E aí eu profetizei sobre a vida dela E segunda-feira ela foi no médico agora A cirurgia dela foi marcada Para quinta-feira Uau Alguém pode aplaudir e glorificar o Senhor? O Felipe não larga aquele microfone Ele foi treinado para isso Se tentar puxar ele passa o pé E fala que caiu loução aí Pode falar A cada 15 dias acontece no bairro Reuniões do PAF Ontem Me explica o que é o PAF Que as pessoas não sabem O PAF é um projeto de apoio a famílias Que nós, né Que tem uma divisão O Instituto Novidade de Vida Aqui da nossa igreja Ele tem um projeto que chama PAF Que é o apoio a família E a cada 15 dias acontece lá na região Acontece no bairro No Jardim São Bento E ontem Deus me deu uma palavra Depois da reunião Ministrei a palavra da Casa de Paz E Deus falou que tinha pessoas Que precisavam de aceitar Jesus Fiz o apelo Quatro pessoas Quatro vidas Elas começaram a chorar Choravam muito E Deus me deu uma palavra Quatro vidas Aplauda ao Senhor Quatro vidas Quatro vidas Uau E Deus me deu uma palavra De revelação Para uma pessoa Falou que Deus estava falando Que ela tinha um irmão Que estava Nas drogas E através da vida dela Que Deus ia curar E ela falou que era ela mesmo E ela veio chorando E aí aceitou Jesus Uau Então peraí, peraí Você estava lá E Deus te falou Aquela moça ali Deus está te falando O irmão dela é drogado Sim, sim Aí você foi na fé E começou a dizer Deus está me dizendo Que o irmão é drogado Ela começou, eu falo Eu aqui falo Ela chorando, chorando É que sou eu Aí veio, né Chorando, chorando Irmão Pra você Pode ser uma coisa simples Mas essa irmã Que hoje é abençoada Alguns anos atrás Ela vinha aqui na igreja Só pra chorar É verdade Alguns anos atrás Ela estava aqui na igreja Só chorando E correndo no apelo Agora ela sai Demais Quantas crianças Mais ou menos São alcançadas Nessa região aí É Nós trazemos aqui Pra integração É em torno Em torno de 60 crianças Eles Peraí, peraí, peraí Em torno de 60 crianças E a Peraí, peraí Quantas crianças? 60 Presta atenção Ela vivia aqui chorando, irmão É Ela vivia aqui com um problema Ela começou a deixar ser usada 60 crianças Posso falar mais? Já pensou Essas 60 crianças Crescendo com Cristo? É E Posso falar mais? Claro Fala aí Depois você profetizou, meu irmão Quer profetizar? O que é que eu recebo? E Assim O que está acontecendo É que a cada domingo As crianças vêm E dizem Ah Edna, eu quero ir pra igreja Vem as crianças Hoje mesmo Que dia tem igreja? Eles querem Querem vir Querem vir Mas não tem um ônibus Mas não é Eu já ministro Você já bençou Sim, sim Se você não vai pra igreja A igreja vem até você Recebe Recebe Aplauda o Senhor Deus abençoe Aplauda Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda a igreja Aplauda o Senhor Tem um movimento aí Só que tem gente assim Tem uma tal de viúva De Sarepe A tal da viúva Fica lá Ai Não tem Vai Vou morrer Não tem como dar Pro profeta Comida Deus Eu não tenho como abrir Uma casa de paz Deus Eu não posso orar Mas por outro lado Há um povo dizendo Eu quero esse movimento Eu quero esse movimento Eu quero esse movimento Estou Eu quero esse movimento Eu quero esse movimento